O que é uma casa no campo O que eu possa ficar do tamanho da paz E tenha sua mente a certeza Dos limites do povo e nada mais Eu quero carneiros e cabras Passando os poríbeis no meu jardim Eu quero esse início da língua françada Ele é um pedido de óculos E um filho de ruga na perna Eu quero plantar e colher Com a mão a pimenta no sal 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 Com a mão a pimenta no sal